seja muito bem vindo ao meu canal jopanas dicas toques e truques por favor se inscreva em meu canal deixe o seu comentário acione o sininho e seja o primeiro a receber os meus novos vídeos e esse vídeo é para mostrar como localizar o fusível eo relé da bomba de combustível do carro linha ponto outro carro da linha fiat quando a bomba está com defeito aparece este símbolo no painel mas quando não tem energia na bomba o carro não dá a partida dentro do carro nós temos uma caixa onde ficam alguns fusíveis que fica aqui abaixo do volante só que o fusível relé não estão aí eles estão em outra caixa que fica no compartimento do motor à direita da bateria nessa caixa aqui está marcado dentro central de fusíveis e relés e aí dentro está relé e o fusível da bomba de combustível para abrir basta destravar a parte superior não precisa de ferramenta apenas utilize a mão e abrindo você tem acesso aos relés e fusíveis não somente da bomba mas de outras partes do carro e o manual do fabricante desse carro que é o linha ele fala que o fusível da bomba de combustível é o f21 que é o quarto da direita para a esquerda e o relé é esse de baixo e tem a numeração t de tatu 10 e conforme o manual do fabricante fusível é de 15 amperes e o relé é de 20 amperes e na parte de dentro da tampa que foi retirada está marcado aqui o f21 que é o fusível relacionado à bomba de combustível e embaixo o relé o relé t10 e a tampa nesta posição fica exatamente na posição dos relés e dos fusíveis reforçando f21 fusível e t10 é o relé e para retirar o relé ou o fusível você utiliza um alicate de bico se acaso não der acesso a você colocar a sua mão basta segurar não precisa apertar muito e puxar e o relé sairá e por que falar sobre o fusível relé porque se algum desses estiverem com problemas consequentemente a bomba não receberá energia elétrica e o carro não da partida no meu caso o relé estava com defeito e eu troquei e o carro voltou a funcionar agora vou colocar a tampa de volta que é simples antes você encaixa a parte de baixo e depois trava a parte de cima preste atenção para você encaixar a parte de baixo corretamente e depois vai ficar fácil para você apenas encaixar a parte superior encaixando a parte de baixo basta apenas empurrar a parte de cima e ela vai encaixar então fica aí a dica para você saber onde está o fusível e o relé a bomba de combustível no caso de você ter problema de um carro não funcionar e o problema não ser a bomba e o problema ser falta de energia na bomba eu gostaria de agradecer muito pela sua companhia por favor se inscreva no canal se acaso você ainda não se inscreveu compartilhe o vídeo deixe o seu like fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí